Boa noite. Dividir a comida, reunir em volta do fogo ou da mesa para compartilhar alimentos, não se tornou apenas marca da sobrevivência do homem ao longo dos tempos. Acabou mostrando também como cada povo se organizou socialmente, criando seus elos de cultura. E por ter passado de elemento de sobrevivência para elemento cultural, a comida ganhou status crescente na história humana. Virou arte, negócio e virou prazer também. Na semana do Natal, Roda Viva faz hoje um programa especial. Em torno de uma mesa redonda que nos remete aos prazeres do copo e do prato, reunimos uma bancada de especialistas, gente que comanda e dá impulso à fina arte da gastronomia no país. Para o nosso debate gastronômico dessa noite, e o cartunista Paulo Caruso já está atento com os pincéis e tintas para registrar o programa, nós convidamos os chefes Alex Atala, do Restaurante Dom, Claude Troagot, do Olimp, Emanuel Bassoleide, Charlot Wotteli, do Bistrô Charlot, Carla Pernambuco, do Carlota, Jun Sakamoto, que também dá o nome a seu restaurante, Silvio Lancelotti, jornalista e consultor gastronômico, e Manuel Beato, sommelier do Fasano. Eu queria agradecer a presença de todos aqui e colocar a bola em jogo aí, roubando a expressão dos programas do Silvio, com a questão que acho que é óbvia nessa semana do Natal. Nós passamos aqui no Brasil, eu desde que me conheço por gente, comendo peru, leitão, no máximo um pernil e mais frutas cristalizadas e uma porção de coisas que a gente importou diretamente da Europa, junto com Papai Noel, árvore de Natal, neve de algodão e assim por tudo. Eu queria perguntar para vocês se nós já estamos começando a virar esse jogo, se o brasileiro já começa a fazer uma ceia de Natal e de Ano Novo que tem algum tipo de brasilidade. Quem começa? Carla? Bom, eu acho que o brasileiro começa sim, porque hoje a gente conseguiu, acho, esse grupo de pessoas que está aqui reunido, foi um grupo que conseguiu fazer com que as pessoas se interessassem mais por esse assunto e chamassem atenção para os produtos brasileiros. Então, acho que o Clodo foi um precursor dessa história e quando ele veio para o Brasil ele começou com isso e depois todo mundo, legitimamente, também abraçou essa história. Eu acho que ainda a gente tem uma cultura muito forte e que as pessoas ainda querem comer as comidas importadas, mas eu acho que a gente pode começar mudando os molhos, a gente pode começar oferecendo, enfim, peixes ao invés de perus e a gente pode trocar os perus por, enfim, por outras aves e assim por diante. Mas eu acho que a gente começa a fazer um movimento sim, de começar a mostrar que dá para comer, dá para fazer um Natal mais brasileiro. Quem discorda, para simplificar? Porque se todo mundo concordar, a gente muda de pergunta. Eu concordo, só acho que ainda a gente está gatinhando ainda nessa mudança. Acho que tem já um movimento que começou a ser feito, mas ainda é nos grandes centros, acho que é uma coisa ainda gatinhando. Acho que existe um desvio social aí em relação a quem frequenta os restaurantes e a quem descobre essa diversificação, quem usa de maneira inteligente a comida. Acho que ainda não conseguimos espalhar isso, difundir isso para todo o Brasil. Então acho que ainda estamos gatinhando, só nesse sentido aqui. Mas acho que voltando ao Natal, a gente faz muita ceia de Natal. E há uns anos atrás, resolvi fazer uma ceia brasileira e uma europeia, normal. Então vendeu 40 normais e uma brasileira só, que era com frutos do mar, tinha... Nem lembro, salada de camarão urbano. É o que prova isso, né? Mas achei engraçado que eu falei para uma cliente, ah, mas por que você não varia? Ah, mas se a gente não comer o peru e o tender agora, vai comer quando? Você sabe por que a gente só come nessa época. É raro você ver um peru em março, alguém preparar um peru, ou fazer um peru em março. É um certo preconceito que a gente tem, imagina. É, eu fui falando de Natal. Às vezes você nem acha no supermercado, você vai comprar um peru grande e não tem. O tender não tem. O tender não tem. As matérias queriam, as revistas queriam fotografar o tender para o Natal e não tinha tender. A questão do peru e do tender também, ela é basicamente comercial. Não só o tender, como também o Chester, nessa época do ano, as empresas produtoras exageram na necessidade de estimular o consumo dessas matérias-primas, desses insumos. Eu lembro que ontem pela manhã eu estava pescando televisão e um colega nosso, o Alan, estava dizendo o seguinte, o Alan Villisperro estava dizendo o seguinte, olha, peru pode comer um ano inteiro, hein? Não é só nessa época. Hoje, no Bate-Bola, primeira edição, por incrível que pareça um programa de futebol, tem um quadrinho, supostamente gastronômico. Eu passei o ano inteiro, toda segunda-feira, campeonato brasileiro, me inspiro em algum fato futebolístico do final de semana, para fazer uma receita. O ano inteiro eu fiz receitas brasileiríssimas. Hoje não foi possível, eu tive que fazer uma receita de peru com alguns truquezinhos, até que propuseram uma série de brincadeiras do João Palomino e do Paulo Vinícius Coelho, que eu comecei a brincar que o frango deveria ser massageado com uma manteiguinha de alecrim, com laranja, etc. E aí, no momento que eu disse que tinha que colocar o laranja dentro do frango, foi uma gargalhada geral no estúdio. Mas era a minha necessidade de homenagear o personagem esportivo do final de semana, que foi o Rogério Senni. E eu disse, puxa vida, um goleiro é sempre acusado de engolir o peru, pois dessa vez ele vai levar o peru de presente, pela brilhante atuação na vitória de São Paulo contra o Liverpool. Mas é muito difícil de você escapar por causa da pressão comercial. Você entra no supermercado, você só vê peru, chester e tender. É difícil de você, às vezes, sair de lá sem isso. É uma tradição forte, não é, de Natal. E eu diria que eu estou fazendo essa culinária, coxa Maria de Franco brasileira, há 25 anos, usando o produto tropical aqui numa culinária de técnica francesa. Então, estou doido para ver um Natal assim, de repente guardar o peru, mas em vez de botar aquelas frutas secas europeias, botar de repente uma manga desidratada, uma papai desidratada. Mas eu acho que a tradição é tão forte que eu acho que primeiro a gente teria de pensar num papai noel exótico também. Porque como o estrangeiro veja aqui, Natal, papai noel cheio de casaca, barba, neve, aquela neve artificial. Então, é estranho, não é? Mas tem essa tradição forte que é difícil mudar com o tempo. Mas sabe que nos anos 40 inventaram, isso é o meu pai que conta, um papai noel negro, que era o papai índio que chamava, papai joão negro, e que as crianças morriam de medo, ninguém me ia pedir nada, eles morriam de medo. Emanuel. Eu vejo, como é o hotel, a gente tem que abrir todos os dias, tanto Natal, Ano Novo. E faz quatro anos que eu estou fazendo a ceia do Natal e o Réveillon do Ano Novo. Inclusive, que é super prestigiado, um petit comité, mas sempre as pessoas perguntam, quando a pessoa da venda começa a começar a enumerar, a falar do comentário, o cardápio, mas você não vai ter uma farofa, um pouquinho, uma coisa com fruta seco, ou sempre você tem que ter um toque leve, óbvio que vai ter camarão e vai ter vieres, você coloca um pouquinho de foie gras, todos os anos faz uma coisa mais luxuosa, um pouquinho de tartufa, uma coisa que deixa as pessoas um pouquinho sonharem, ou uma coisa que as pessoas não comem durante o ano inteiro, entendeu? Mas você tem que ter sempre um toque brasileiro, e guardando o Peru, ou esse ano, colocar um carré suíno de porco, que é super gostoso, uma coisa que se diferencia, mas vai ter sempre, cada ano, acho que, conseguindo 90% do meu cardápio, quase europeu, mas você tem que ter sempre um toque que lembra um pouquinho a coisa do Brasil. Alex? Bom, eu acho que eu reitero o que todos disseram, mas vale a pena lembrar, acho que duas coisas, a primeira é que não se muda um hábito cultural em seis meses, em dois anos, em dez anos, eu acho que para a gastronomia, 20 anos é talvez um segundo, então, fantástico que pudemos, pelo menos, trazer o assunto à tona, eu acho importantíssimo. Tão importante quanto lembrar cada brasileiro, eu tenho uma, contava ainda hoje a Mara Salles, uma ocorrida na minha vida, que fui a Rondônia e ao Acre, uma certa vez, e uma pessoa quis me homenagear e cozinhar um frango para mim, eu estava na fazenda dela, e para a minha surpresa completa, em vez de ela pegar um frango do terreiro, ela pegou um congelado do freezer, e eu acho que essas são as mudanças que hoje a gente está tentando propor, que eu acho que em menos de 20 anos vai ser difícil ser fato, mas é importante que existam. João, e no Japão, existe essa tradição, certamente não do Natal, mas do final do ano, da passagem do ano, ser uma ceia especial, e que tipo de... Porque a gente também aqui acabou adquirindo toda, vamos dizer assim, a base da culinária japonesa, mas o brasileiro acha que o japonês come sushi, sashimi todo dia, o que não é verdade. É verdade, isso não é verdade. No Japão se come sushi exatamente da mesma maneira que se come sushi aqui no Brasil. Quer dizer, quem vai todo dia comer sushi num restaurante? Vai de vez em quando. O japonês também tem esse mesmo hábito. Em casa ele come uma comida bem mais trivial, existe o feijão e arroz do japonês. São, em geral, mais saudáveis, porque numa ilha onde não dá para criar gado, você tem pouco consumo de gordura animal, você acaba pegando muita coisa do mar. E o mar comprou você um pouco mais saudável, né? Dependendo da maneira que prepara. E lá realmente só se comemora a virada do ano, quando você festeja a entrada do ano novo. Mas o Peru de japonês, o Chester de japonês, o... É o Toru. Não, não é. Para alguns são, mas é muito caro lá. Existe um prato assim? Existe. Existe uma refeição, o setiriore, que é uma forma, são box, tipo um bentô, onde são preparados comidas que celebram o mar, a terra e o ar. Então, essa celebração que o japonês faz. E o do Natal é uma porção pequena de cristãos japoneses que tem lá, mas a cultura americana forte de presente para todo mundo. Então, como funciona lá. Eu queria pedir para vocês, nós temos mais um pedacinho desse bloco, uma rodada, certamente vamos mudar de assunto, não vamos ficar falando de Natal e Ano Novo o programa inteiro, embora merecesse. Se vocês pudessem sugerir uma alternativa, e eu diria, não uma receita, que obviamente também não é um intuito, mas assim, de ingrediente, qual seria para esse Natal, para as pessoas que estão em casa, dizer assim, experimentem se seriam, sei lá, não vou dar aqui a minha sugestão, aqui não seja, nozes, castanhas e avelãs. Silvio. Eu, obviamente, eu vou passar o Natal, o Réveillon, com a minha neta, a Rafaela recém-nascida e certamente vou ter que fazer uma papinha, que já está com seis meses. Mas o predominante, a minha família é democrática, a gente fez uma votação, vai ter obrigatoriamente o macarrão da mama, fuzile com molho de tomate, e alguns incrementos que ela, na hora H, nos seus 82, 83 anos, colocará. Mas a minha obrigação, dentro dessa votação democrática, vai ser fazer um atum grelhado, um atum de churrasqueira, onde se combinará a saudabilidade do mar e o fato de ouvir de uma família mediterrânea, o atum, foi muito rico no Mediterrâneo quando eu nasci, na década de 40, e hoje, infelizmente, por lá, pelo menos, está quase extinto. Então, vamos ter que recorrer a uma peixaria japonesa para trazer o atum para esse Natal. Carla? Bom, eu sugiro que as pessoas façam... A gente está fazendo esse ano para comemorar os 10 anos do Carlota, a gente fez... Quando abriu o Carlota, abriu para ser uma rotisserie, então a gente fez ceia de Natal. Então, a gente voltou esse ano a fazer ceia e eu estou igual o Charlot, todos querem ceias clássicas. Mas a gente fez uns toques aqui e ali e eu acho que as farofas são gostosas da gente fazer de uma maneira mais brasileira. A gente fez uma com melado de cana, que deixou um jeito e com... com castanha de caju, que ficou super boa. Melado de cana, cana como se fosse um... como se fosse um molho, assim, você dá uma refogadinha... Não, você dá uma refogada na hora que você vai dourar a farinha de mandioca na manteiga, você coloca um pouquinho de melado. Então, isso é um toque bacana para uma farofa. um ingrediente. Um ingrediente só. É, um caminho, vai. Eu diria uma coisa que é bem brasileira, que é uma coisa que marca sempre um momento, que marca principalmente a mudança de ânimo, é um sagu. Sagu que se usa muito no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, mas um sagu um pouquinho diferente, que às vezes lá eles cozinham no suco de uva, no vinho tinto, e eu cozinharia isso no molho de soja. Quer dizer, o sagu ficaria preto e salgado e daria um caviar de tapioca maravilhoso. É para marcar com uma taça de champanhe, né? Boa dica. Xalô, um caminho. Bom, o meu nosso Natal vai ser normal tradicional, mas acho que eu faria cabrito, que eu gosto. E... Acho que antigamente comia, eu me lembro de comer no Natal cabrito, talvez na casa da minha tia. Sim, porque tinha mais oferta. Hoje em dia está voltando, né? Até cabrito, né? Sim, começando até. Manuel, aí, de repente, na tua área. É, eu vou entrar na minha área, mas eu queria fazer um comentário em cima do que o Alex disse de mudança, o quanto a gente demora para mudar uma tradição ou o que foi imposto para a nossa tradição. É que eu só acho assim que as pessoas têm que procurar descobrir, como o Claude fez agora, descobrir criar algumas coisas novas, mesmo que seja a partir de uma tradição europeia, aquela história da antropofagia, de fazer com o que pegar, comer alguma coisa da cultura exterior e transformá-la diante do que a gente tem de clima, de ingredientes. Isso é muito importante, o Brasil deve fazer isso. A gente vai em qualquer hotelzinho de interior e a gente vê bolacha Maria em vez de usar o doce da dona Zezé, a gente já comentou muito sobre isso. Então, acho que falta um pouco isso, um pouco mais de ousadia para criar a partir dos nossos produtos. Mas eu vou dar aqui as dicas de coisas que vêm de fora, que vieram de fora, porque o Brasil agora está caminhando melhor em relação ao vinho, mas eu acho que umas coisas que são esquecidas em relação ao vinho para acompanhar esses pratos são os vinhos brancos, os vinhos espumantes e os rosês. parece que o vinho está colocado em uma escala hierárquica, que coloca o vinho tinto como sendo melhor do que um branco do que outro. Isso não é verdade. O vinho branco pode ter ou um rosê, tanto, todos os quesitos que julgam a qualidade de um vinho podem valer para o vinho branco e para o vinho rosê também. Então, procurar, sobretudo em uma época mais quente, tomar vinhos rosês brancos e espumantes, em que o Brasil, aliás, está melhorando muito, principalmente na parte de espumantes. Ok. João? Acho que peixe cru é a minha maior indicação. Mas aí não é o caso, quer dizer, o que eu ouço falar também é o seguinte, já tive alguma intimidade com essa coisa de restaurante na vida e a dificuldade é você cortar o peixe cru, não encontrar ele de boa qualidade e a maneira do corte existe uma certa ciência. Para isso, a minha sugestão, ao invés da pessoa tentar fazer um sashimi, que realmente isso é um trabalho artesanal que leva um certo tempo para a pessoa chegar em uma representação bonita em cima de um prato, a minha sugestão seria fazer um ceviche, que é um peixe cru, ele, a estética dele não está no corte e tudo mais, se corta no tamanho de uma fácil bocada, limão, sal, um pouco de pimenta, cebola, milho para quem quer uma coisa mais peruana e eu acho que é saudável, é refrescante, para o verão é ótimo e é muito gostoso, o pessoal gosta bastante, essa seria a minha sugestão. Emanuel? Bom, já todo mundo falou um pouquinho dele, mas acho que eu seria de repente pensar mais um pouquinho do lado da Cavaquinha, do Malagos, de repente para poder um dia marcar, um dia acompanhar de repente com risoto ou uma coisa assim, mas não vou falar disso que eu vou fazer porque eu vou acabar trabalhando, o Natal no Novo é sempre na cozinha tosinando para os outros, não para o meu Natal e o meu Ano Novo, mas sempre, e de repente esse carrinho, tem um carrinho de porco, um mini porco swing que é maravilhoso, que segue um pouquinho o tratamento do carrinho de cordeira, que é uma coisa que tem um fornecedor aqui em São Paulo que faz e que é maravilhoso. Esse ano eu vou optar por esse tipo de carne, mas sempre guardando de repente com o molho um pouquinho diferente sem guardar as características da culinária brasileira, o shampoo, que é mais do lado francês. Alex? Eu mandioca frita, eu acho sensacional, acho que é uma alternativa para todos os feculantes que a gente vê na mesa, sou super a favor da tapioca, super a favor da farofa, acho mandioca um elemento central na cultura brasileira que devia fazer parte de maneira central de uma boa mesa também. Eu sou de um tempo que, e acho que é uma boa parte aqui, em que as moças, as mulheres aqui ficavam na cozinha e os rapazes ficavam na sala falando de futebol, tomando uma cervejinha, tomando conta do barril de chope, etc. E hoje, se a gente examinar a classe média brasileira, principalmente quem tem mais informação, a gente vê uma certa inversão disso, quer dizer, um interesse masculino maior pela culinária e, num certo sentido, um distanciamento da mulher em relação à cozinha. Vocês concordam com isso? Existe isso mesmo? E a que se atribui isso? E o que é que isso mudou, se é que mudou alguma coisa na culinária brasileira? Eu acho que ficou um pouco moda, assim, que há 20 anos atrás a culinária era muito pouco, tinha poucos restaurantes, não era, foi um pulo muito rápido que deu de 20 anos pra cá. E acho que é um pouco influência americana, que a gente bem, lá começou uma coisa daqueles foods, de fazer aquelas lojas com comidas especiais, aparelhos e tal, e ficou uma coisa bacana o cara cozinhar, fazer um prato, mostrar pros amigos e tal. Acho que isso veio pra cá. E ao mesmo tempo, é isso, mudou muito mesmo, sabe, tudo que aconteceu de reviravolta em São Paulo, na parte gastronômica de 20, 15 anos pra cá, é impressionante. E muda alguma coisa? Eu diria até, se o Chano e os companheiros me permitem, eu acho que é um pouquinho mais antigo, eu diria 30 anos, chegaria à década de 70 e dividiria o raciocínio em duas partes. A primeira é que a mulher foi condenada à cozinha culturalmente porque ao homem cabia a obrigação de ou guerrear ou ir buscar o sustento. Estou falando de Adão e Eva. De Adão e Eva até meados dos anos 50. Eu falei de década de 70 porque foi quando eu comecei a trabalhar e a misturar o jornalismo com gastronomia e digo sem nenhum pedantismo, mas com uma pitada de orgulho que eu fui o primeiro brasileiro homem de classe média a botar uma jaqueta branca e um chapéu na cabeça e não ter vergonha disso porque o homem fugia da cozinha e nos restaurantes os chefes eram todos anônimos. Final da década de 70 começaram a vir os grandes mestres franceses para os hotéis no Rio de Janeiro e em São Paulo. Isso provocou o primeiro ato da revolução que se completa eu acho aí já nos anos 90 com essa molecada que adota a gastronomia como uma profissão também sem nenhum constrangimento com muito orgulho. Eu acabo de montar um... Antigamente era um bingo que tinha um restaurante agora é um restaurante que tem um bingo né? O Alphaville do Adilson Monteiro Alves da democracia corintiana lá em Alphaville e até modifiquei os meus conceitos porque eu disse não, eu vou pegar gente jovem eu não vou pegar mais aqueles caras que já trabalharam comigo que eu conheço bem e que eu confio porque também eu preciso de uma reciclagem e não há área na profissão nesse país em que a reciclagem para o bem para a saudabilidade está tão grande e tão sensacional quer dizer a minha menina que é a Carol que é a responsável por alimentos e bebidas daquele complexo que atende 700, 800 pessoas para comer ao dia ela tem 3 anos de hotelaria na França e ela certamente um dia vai ficar com um nome mais importante do que o meu assim como o pessoal da cozinha então a grande esta etapa da revolução da revolução que vai entender o Brasil e somar o que tem de cultural na alimentação o que tem de nutritivo na alimentação é a geração dessa molecada e a geração da sucessão desse pessoal que ocupa o espaço com algo que eu não tive eu sou empírico eu fui estudar 15 anos depois de estar trabalhando mas eles estão fazendo o contrário eu tenho certeza que vai dar certo eu acho que tem uma essa questão a gente tem que ver de duas formas uma que é sobre o prisma profissional outra que é cotidiano eu acho que a maneira que você abordou a pergunta a gente está falando muito mais do lado social cultural nessa parte estou de acordo com o Silvio existe dentro de uma sociedade o cúmpito feminino da cozinha a cozinha hoje é um elemento de sedução ela é um prisma de cultura de comportamento então acho que natural que ela ganhe interesse não estou só 100% de acordo porque tenho dado aula com regularidade em São Paulo muitas vezes fora de São Paulo poucas vezes fora do Brasil e vejo um número de mulheres interessadas no alto na melhoria da sua cozinha de uma maneira muito interessante de mães de pessoas do dia a dia da cozinha buscando técnica buscando refinamento e talvez sublimando o prazer de dar prazer que eu acho que é a faculdade da cozinha familiar do lar e acho que por outro lado a gente vai ter na cozinha profissional um momento onde a cozinha era um ofício sem brilho era um era uma formação operária acho que o Claude tem uma história boa pra contar do pai dele de tudo a gente está conversando esses dias do que era a cozinha antigamente acho que tivemos a sequência disso que foi uma uma cozinha extremamente machista e hoje em dia graças a Deus isso se desfazendo e tendo pessoas como a Carla e outras tantas boas chefes quebrando essa homogeneidade masculina então acho que é mais uma transformação antes de passar para o Claude eu queria perguntar para a Carla o seguinte você concorda porque está aparecendo aqui é quase que um clube do Bolinha é por isso que eu estou quieto por isso que eu já estou bem quieto aqui não vou falar nada eu sempre faço uma brincadeira que o melhor chefe é a mãe do chefe e a avó do chefe e que a gente aprende a cozinhar mesmo quando a gente é homem a gente aprende a cozinhar na barra da saia da mãe da avó acho que o Claude pode contar também sobre isso como ele é homem só um parente lá em casa os meus filhos estão aprendendo a cozinhar na barra da calça do pai porque a mãe não sabe nem fritar o ovo eu tive duas vertentes aí na minha família meu pai como eu sou gaúcha enfim tem toda uma história de churrasco mas as avós italianas sem dúvida nenhuma cozinhavam cozinhavam muito bem então eu tive toda essa herança de família agora eu acho que isso é uma quer dizer não acho que culturalmente os chefes de cozinha eles os reis confiavam nele porque afinal de contas era como hoje era um grande business um banquete era uma uma cena para você conseguir fazer lobbies se você assistir o seriado Roma por exemplo você vai ver isso as coisas só se repetem então eu acho que a mulher realmente também teve muita culpa hoje porque ela achava que a cozinha não é ela era respeitada com o taier e sendo uma executiva ela não era respeitada colocando um avental e indo cozinhar ela achava que isso não era e hoje em dia acho que não é mais assim eu acho que hoje em dia as mulheres querem voltar para a cozinha a gente dá aula enfim e a Mara também está aí para falar isso que eu acho que hoje em dia elas são muito muito querendo fazer da cozinha um local de trabalho e mandando e sabendo mandar eu tenho uma assistente minha que tem 24 anos a Carolina começou no Carlota com 19 quando ela entrou ninguém respeitava ela na cozinha porque era um bando de marmanjos ninguém hoje em dia seis anos depois todo mundo obedece a Carolina e ela é uma mulher vencedora dentro da cozinha então acho que isso é um é uma questão de posicionamento desculpe interromper só para prosseguir o debate a impressão que eu tenho é que um pouco disso tem a ver com a condição de trabalho nas cozinhas quem conhece cozinha industrial e eu conheço bastante bem sabe que é o seguinte aquilo ali é a sucursal do inferno não é essa coisa bacana mas as nossas cozinhas não são industriais são artesanais claro isso que eu estou dizendo justamente se você pega um restaurante que atende sei lá faz 200 refeições por dia naquela pauleira que é com um cardápio com 45 pratos e que tem que sair um sei lá filé não sei o que salta em boca ela arrumando e depois sai um macarrão de não sei o que mas as cozinhas hoje já não são antigamente era inferno antigamente era inferno hoje você consegue projetar a sua cozinha selecionar seus equipamentos estabelecer as ilhas de acordo com a funcionalidade sem nenhum problema mas eu queria voltar para a Carlota porque ela é pioneira eu me lembro que escutei o seu nome pela primeira vez você ainda consultora de uma antiga a casa de grelhados na Avenida Santo Amaro é logo que eu cheguei de Nova York logo que você chegou de Nova York lá cuidava da casa o Barros Pose grande profissional que tinha trabalhado por séculos no Cocardi no Maxu de Plaza e a Carla foi abrindo o caminho de uma forma muito corajosa e muito ousada até conseguir ter o seu próprio restaurante porque as mulheres que se ligavam a gastronomia então já nos anos 50 60 começo dos 70 e até por aí ou eram mulheres de donos ou eram filhas de donos ou filhas como a Mara que vem da tradição da mamãe e da vovó mas era muito difícil uma mulher pioneiramente ocupar esse espaço como ela fez e isso é um cumprimento muito obrigado registrado Clodo eu acho que tem dois lados tem um lado familiar onde a mulher claro que hoje em dia culinário virou uma coisa de moda quer dizer o homem quer cozinhar para os amigos quer se mostrar em hobby mas eu continuo achando que a mulher em casa está aí presente é muito forte inclusive entre nós Carla a mulher cozinha muito melhor que o homem tem mais sensibilidade em casa para aquela comida casera aquela comida verdadeira profissionalmente falando dependendo do momento quer dizer se a gente pega uns séculos atrás os grandes chefes eram homens como Antonin Carême Escoffier e Vale depois passou o momento de mulher onde tinha na França principalmente na Europa tinha la mer Blanca la mer Brasile era aquela comida mais feminina aí chegou aquela época da Nouvelle Cuisine com meu pai com Bocuse com aqueles chefes que mudaram inclusive a trajetória da culinária mundial onde geralmente virou uma coisa meio machista que era só homem aqui na frange daquela profissão e hoje em dia a gente está voltando a uma culinária mais feminina as mulheres estão reaparecendo no mercado profissional e aqui no Brasil tem a Carl que foi uma das pionnias eu conheci a Carl em Nova York começando inclusive fazia ainda a curso no French Culinary Institute e eu tinha o City o restaurante em Nova York e Carl tem a Flávia que é um grande sucesso nacional tem a Roberta que vai na Bahia a gente tem muita mulher trabalhando tudo depende de onde a gente se posiciona se é familiarmente falando ou profissionalmente falando mas hoje em dia tem uma mistura boa mas na área do drink é exclusivamente machista masculino embora eu conheça aqui pelo menos uma sommelier uma mulher sim tem mais tem mais eu acho que assim como eu vejo esse fenômeno dos homens cada vez mais confraria de homens cozinhando tem mais confrarias de homens também bebendo vinho o vinho ainda é dominado cada vez tem mais mulheres bebendo mas cada vez dominado ainda mas tem aí várias questões a questão de o homem gostar mais de bebida que já é secular por várias razões eu acho que sobretudo mais uma vez é um lado social eu acho mas também por uma eu acho que também tem uma questão de poder de mostrar poder poder comprar mais vinhos ter melhor adega tem a questão do homem os grandes empresários quererem mostrar mais poder com o vinho nem sempre é o o prazer que eles têm a volúpia para se tomar mas às vezes tem outras questões que envolvem isso mas eu acho que tem mudado muito esse preconceito tem caído cada vez mais tem mulheres bebendo a gente ouvi falar que mulher degusta melhor a propósito a gente estava falando para voltar a história da cozinha também da cozinha e do vinho junto porque a mulher tem uma ela tem um cuidado maior com aromas por exemplo ela gosta de perfume de ervas ela escolhe ervas hoje ainda que esteja mudando a mulher tem muito mais esse interesse não sei se existe geneticamente uma diferença mas existe sim esse treinamento e aprender sabor paladar olfato é treinamento acho que é isso mas só para fazer também lembrar uma coisa a gente está falando muito de Europa e Brasil Europa e Brasil principalmente porque tem franceses aqui ou descendentes dos europeus mas a gente eu me lembro eu já fiz macrobiótica por algum tempo eu fui macrobiótico ou seja uma culinária totalmente diferente do que a gente faz só um parêntese e tu bebia vinho? não, não, não isso foi eu larguei porque ia ser uma mix interessante apesar de ser possível se tomar vinho sim, é possível hoje em dia tem vinhos orgânicos vinhos biodinâmicos também tem toda uma nova onda aí que pode fazer com que o macrobiótico beba vinho vinhos mais puros mas é engraçado só a mulher podia cozinhar era uma coisa feminista e não machista então só a mulher porque a mulher é geradora agora essa conversa é muito longa só a mulher cozinhava então os restaurantes vocês podem ir aqui no restaurante do Kikuchi então só a mulher cozinha então acho que o Oriente tem coisas diferentes tem coisas diferentes só para fechar a rodada eu queria saber o seguinte qual é a diferença se alguém acha que existe alguma diferença da mão da mulher na cozinha para a mão do homem é mais burita mas não tem essa coisa da temperatura não dá para saber como é que surgiu isso mas não é uma verdade principalmente no caso do sushi o sushi o arroz ele tem que ser morno ele não pode ser frio e o peixe gelado por uma questão de conservação certo porque antigamente não tinha geladeira então daí também o advento do wasabi o uso do nabo bastante na comida de peixes crus que são produtos que ajudam a combater qualquer problema que a pessoa venha a ter com peixe que já tenha passado daí que vem a presença tanto da raiz forte quanto do nabo e se a mão da mulher é quente ela tem uma vantagem porque ela está fazendo bolinho de arroz o peixe fica muito menos tempo na mão da gente do que o bolinho de arroz bolinho de arroz você pega manuseia até deixar na quantidade correta na textura correta na pressão correta e no formato correto para depois você fazer o sushi esse passo aqui na mão é o mais rápido então quer dizer ela tendo a mão quente ela tem uma vantagem agora isso surge esse preconceito surgiu dentro de um país que é pequeno onde todo mundo tem suas funções extremamente bem estabelecidas porque se não aquilo vira um caos terremoto de um lado o vulcão de outro o maremoto então cada um faz o que tem que fazer para sobreviver a população ali então essa é uma profissão estritamente masculina hoje com a globalização com a invasão da cultura ocidental você tem um trabalho dos dois lados você tem mulher entrando para trabalhar com sushi mas ainda não é aceita como uma grande sushi woman que lá no Japão a gente fala shokuninsan então ela não chega a esse status ela pode sim trabalhar num restaurantezinho simples lá no bairro que a pessoa vai come assim para encher a barriga na hora do almoço mas não está preocupado com a arte do sushi então esse status ainda eu acho para levar muito tempo num país que tem tradições ritmos muito fortes queria fazer uma pergunta para você ou pode se estender aos outros chefes que acho que pode responder isso que você perguntou eu trabalhei num restaurante em que o dono do restaurante ele colocava alguns chefes de cozinha com mãos maiores aquele mãozão mão de pedreiro para trabalhar com a carne e os que tinham mãos mais delicadas para trabalhar com o peixe ou seja a mulher tem geral mão mais delicada então eu pergunto se existe diferença de mão mão mesmo é aquilo que a gente falou é treino o tamanho da mão o tamanho ou da pessoa enfim se fosse o tamanho da mão eu estava perdido acho que tem a ver com a parte pesada eu acho que tem a ver o boy antigamente que usava carne vinha peças internas para poder carregar levantar as coisas levantar é é mais fácil a mesma coisa que a história da cozinha a mulher dentro da cozinha o homem porque era um lugar mais quente por causa dos fogões o trabalho era mais forçado teve isso? o exemplo do meu pai eu tenho as mãos assim ele é um açougueira quer dizer ele cortava a imagem dele é cortar a costela de boy então ele tem uma mão que você vê que é uma mão que segura uma faca que segura um martel que segura alguma coisa pesada então acho que mais por aí a diferença eu acho que se houver diferença entre homem e mulher talvez seja no acabamento no detalhe eu vejo as meninas muito mais atenciosas ao bom acabamento ao bom acondicionamento você dá uma alface para um garoto lavar ele entorta as folhas enfia de qualquer jeito numa sacola e enfia na geladeira uma menina não lava uma por uma seca uma por uma põe um papelzinho uma olhada embaixo quer dizer tem uma feminilidade que às vezes você vê e que é importante na cozinha então tem fé temos na mesa que faz o cenário do nosso programa a ambientação da Santa Festa com o produto Santa Festa e entreposto que mostra que uma mesa pode ser mais do que simplesmente alguns pratos e talheres pode ser uma obra de arte bom e eu queria retomar o programa com uma questão colocada por Rosa Moraes coordenadora do centro de gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi aqui de São Paulo a tendência hoje em dia de uma gastronomia mais elaborada é a valorização das culinárias regionais o Brasil tem sua identidade lá fora bem definida quanto a música quanto a moda hoje em dia quanto a beleza muitas vezes das mulheres mas na verdade eu queria saber qual é a identidade da cozinha brasileira quem somos nós qual é a nossa identidade culinária quem se habilita qual é a nossa identidade culinária é uma boa pergunta tem várias identidades que já depende das regiões a gente vai aqui em São Paulo é uma mistura que é São Paulo comida de todo mundo que chegou de japonês italiano alemão que fez uma comida paulista que é diferente do que o que as pessoas acham a comida brasileira em geral é a baiana quando você vai fora é a mais é a mais divulgada é a mais divulgada a mais internacional a gente poderia dizer mas não é que mais se come não não mas inclusive ela não é totalmente brasileira porque ela vem da África não é africana aí tem o norte que eu acho inclusive a gente tem um experto aqui que é o Alex mas principalmente do Pará que é uma culinária que é uma mistura indígena holandês francês exatamente uma mistura um pouquinho de tudo e que para mim representa mais a culinária brasileira na tênis os ingredientes muito exóticos especialista aí né eu acho que o Brasil ainda ainda é um ponto de interrogação nós temos uma culinária nós temos cozinhas regionais com grande poder pouco difundidas dentro do Brasil quando a gente vê de fora do Brasil uma muqueca uma feijoada um mas não sem churrasco um piqui goiano não, não, não sem expressão ainda na verdade o que eu vejo o que eu vejo é o seguinte é uma coisa que eu sempre falo em aula se você pegar talvez uma das palavras mais conhecidas do mundo seja coca-coala e o mundo inteiro tem na sua memória gustativa o sabor de uma coca-coala seguido talvez de Amazônia todo mundo inteiro tem uma imagem mental do que é a Amazônia não conhece esse sabor o universo a ser explorado então coloco a minha opinião é que pro Brasil e pra fora do Brasil fora algumas representações folclóricas da comida e da cultura a gente nós somos um grande ponto de interrogação com potencial Emmanuel lembra bem que toda a Europa se você retirar a Rússia você põe toda a Europa dentro do Brasil e sobra espaço imagina por exemplo um estado como o Ceará que não é dos mais vastos em extensão geográfica no Ceará você tem três gastronias absolutamente independentes e separadas você tem a do litoral você tem a do interior que não tem nada a ver com a do sertão lá em cima e dificilmente você vai encontrar uma interpenetração entre essas três cozinhas no Ceará que dizer do país inteiro então eu acho que seria melhor a gente se conformar com essa disparidade entender e lutar pela valorização das regionais espaço por espaço porque cada uma delas tem as suas maravilhas cada região do Brasil é um país da Europa entendeu isso que eu queria dizer que eu estou pegando a palavra o tamanho da Europa é como se a gente quer dizer que a comida italiana é a Française é a mesma que a Suécia não tem como cada um tem essa particularidade aqui no Brasil é difícil você vamos pensar uma receita que poderia ser uma receita europeia qual é a receita que representa a Europa impossível eu acho que a Minera tem a mais aproximada a Minera a Minera ela é mais europeia por causa da tradição do queijo dos legumes dos cozimentos de cada legume dos queijos tem muita tradição portuguesa tem toda uma coisa assim que tem as frutas para mim quando eu falo a mais profissional não profissional a mais que é mais variada a comida Minera que me capta mais que acho mais parecido com a comida europeia tem esse detalhe mas para poder voltar na pergunta não sei eu não sei responder qual seria o prato mais representativo a nossa identidade o que acontece é quando uma comida um prato começa a ficar internacionalmente conhecido normalmente está associado a alta gastronomia porque quando vem um estrangeiro a gente leva num grande restaurante aquele grande restaurante preparando uma comida daquele país e ele vai voltar para a terra dele e vai falar desse prato então a divulgação acaba acontecendo dessa maneira no Brasil que é um país em desenvolvimento nós estamos engatinhando ainda na alta gastronomia brasileira eu acho que a pessoa que mais se representa na alta gastronomia brasileira é o Alex a pessoa que vai a fundo pesquisar ver isso ver aquilo e constrói um prato que é brasileiro só que até esse prato ser um clássico vai levar um certo tempo porque não é feito ontem que hoje ele já se torna um clássico ele leva um tempo reconhecimento de um grupo grande de pessoas e eu acho que a gente está caminhando para isso um país é muito frequentado nós viajamos muito levamos muito o próprio Alex vai para a França vai para a Espanha dá aula talvez o único produto que não é bem de gastronomia mas que é vamos dizer assim a marca brasileira é a caipirinha que é uma coisa é um drink que conquistou o mercado quer dizer você conversa com estrangeiro é o que ele lembra já aceito pela International Bartender Association como um dos clássicos dos clássicos e você vai na Europa a qualquer boteco tem caipirinha a gachasta em Nova Iorque agora as gachastas que a gente tem no Brasil fabricadas na Europa quer dizer ela sai daqui vai só destilado destilado lá fica em Tonésia de Carvalho de Rancho dois, três, quatro anos e volta aos Estados Unidos para uma gachaça já passou a gachaça já passou o rum como o destilado mais vendido no mundo inteiro e num restaurante classe A no Brasil alguém pede gachaça? cada vez mais cada vez mais e eu sugiro também o termo mais brasileiro ainda do que a caipirinha é caipirinha é caju caju com cachaça com uma boa cachaça é uma coisa extraordinária e bem nossa acho que é bem mais brasileiro ainda ou então usar outras muitas cachaças que isso é melhor você pode até dizer que está saindo fora da tradição da caipirinha mas é uma coisa que tem os dois são muito perfumados a intensidade de perfume do caju com a intensidade da cachaça é uma coisa um intensifica o outro explosivo mas eu queria só fazer um comentário em relação a identidade a comida que infelizmente eu acho que existe não existe não se dá muito valor a aperfeiçoar o que a gente já tem biscoito de polvilho que é a coisa mais trivial então para encontrar um biscoito de polvilho tal eu sei que nem em Belo Horizonte é fácil porque eu peço para trazerem para mim um biscoito pintadinho e crocante que você não encontra é muito difícil encontrar acho que existe um desleixo o Brasil que é uma questão de cultural não é só nessa área na área da educação e tudo mais então em relação a essas coisas até das mais triviais a ponto de agora falta valorizar o bom digamos isso o bom sagu eu me lembro que quando surgiram as grandes a grande indústria começou a fazer o sorvete nos anos 70 a divulgar isso o iogurte a gente preferia o iogurte das grandes indústrias do que o iogurte caseiro enquanto você vê na França se fala muito o termo a compota da vovó todo mundo prefere a compota da vovó aqui é o contrário inverso é uma coisa maluca em vez de você valorizar isso então acho que falta um pouco isso é fruto de um país em desenvolvimento lá no Japão se você vai comprar um brinquedo que é todo robotizado hiper eletrônico voa sozinho fala sozinho ele é mais barato do que um caminhãozinho feito de madeira que é talhado a mão então os países acabam valorizando porque a mão de obra começa a ficar uma coisa muito mais cara também do que coisa industrializada eu concordo mas acho que a indústria poderia fazer melhor é lógico não dá pra fugir disso a indústria poderia se fazer melhor e muita coisa ainda poderia ser feita em casa e com o custo também barato principalmente comida comida você consegue então acho que precisa a gente precisa abrir o olho em relação a isso todo mundo então é a crítica é quem cozinha e é o consumidor ter esse espírito crítico bem eu queria colocar uma outra questão que é a das tendências e dos modismos porque nesse campo da gastronomia como na moda também em certos momentos aparecem ondas que parecem ser a definitiva e é sobre isso que há uma pergunta da Bel Coelho eu queria trazer pra essa roda de amigos e colegas tão queridos que eu admiro muito a questão dessa cozinha espanhola que tem enfim causado muita polêmica que é a cozinha desconstrutivista e molecular que vem sendo encabeçada pelo chefe Ferrandriá e queria saber de vocês o que vocês pensam da influência que esse movimento tem causado nos chefes e cozinheiros do mundo inteiro eu sou curto e grosso nesse tipo da palavra com relação a esse tipo de cozinha que é meramente sensorial pra mim tive a oportunidade de experimentá-la uma vez e ao final da suposta refeição eu corri atrás de alguém que me vendesse um hambúrguer além da provocação dele alguém eu vou ter que responder eu acho que é o seguinte a primeira coisa acho que tem uma informação errada lá da Bel a cozinha molecular hoje é liderada é concebida por um químico francês que chama Hervétis excelente autor de um livro chamado de vários livros o quimista na cozinha ele muito muito do que o Ferrand fala hoje está 100% inspirado numa referência francesa e incontestável que o senhor Hervétis fez grandes aportes pra entender passos que nós fazíamos empiricamente ele trouxe a elucidação científica isso é uma grande ferramenta pra um chefe o que que tem maionese que desanda a desconstrução é um décimo da cozinha espanhola mas tratando de cozinha espanhola que eu acho que era o teor da Bel Coelho eu acho que a gente não pode falar que a cozinha brasileira hoje se insere em mim ou no Emanuel ou no Jun ou no Manuel Beato ou no Charlot a graça está na diversidade e a cozinha espanhola hoje tem efetivamente isso desde chefes trabalhando em bases clássicas e ortodoxas somente privilegiando os seus terroirs ok então vou dar um exemplo você vai ao país básico o país básico é uma cultura não existe um território determinado entre França e Espanha é fácil você identificar que você está no país básico às vezes comendo do lado francês e às vezes comendo do lado espanhol você não consegue lembrar onde tem o senhor Martim Beressategui que é um chefe de três estrelas faz uma cozinha básica que está dentro da geografia espanhola que poderia estar muito bem dentro da francesa então acho que tem uma como toda grande onda existe uma certa confusão e eu acho que o tempo vai se ocupar em dar uma peneirada em coisas consistentes em coisas não consistentes agora em toda onda não existe um pouco isso quer dizer eu me lembro por exemplo de repente surgiu no Brasil o vinagre o aceto balsâmico quer dizer o brasileiro descobriu o aceto balsâmico então no Brasil a importação não foi autorizada exatamente existia lá fora era utilizado há séculos mas de repente da noite para o dia apareceu o tomate seco qualquer movimento desperta curiosidade eu acho eu acho que esse movimento eu concordo com o Alex eu acho que lógico que tem suas virtudes e tem seus defeitos também eu acho que eu acho que você pega uma culinária espanhola e você vai ter toda uma diversidade mas o que que fez esse movimento esse movimento fez com que as pessoas voltassem a estudar as pessoas voltassem a se preocupar de outra maneira de ver a cozinha de uma outra maneira não como foi como foi no caso do Paul Bocchis e do pai do Claude quando eles também foram na Nouvelle Cuisine foram ao Japão e voltaram e fizeram outra cozinha então quer dizer isso tudo o que que trouxe a Nouvelle Cuisine trouxe pra gente trouxe uma série de montagens de prazo o visual total eu não gostaria que a Cuisine Espanhola acontecesse exatamente aqui hoje nesses anos que aconteceu quando a 20 anos atrás com a Nouvelle Cuisine aqui no Brasil quando eu cheguei no Brasil eu comecei a trabalhar com o Claude e as pessoas falam a Nouvelle Cuisine porção pequenininha preço car as pessoas não pensavam por quê? porque a Nouvelle Cuisine infelizmente não tinha tantos profissionais naquela época eu acho que ela foi mal interpretada para as pessoas que todo mundo queria imitar o Claude imitar o Laurent imitar as pessoas que a trazido essas ideias novas mas não tinha fundamento não tinha coisa que o Alex está fazendo com as coisas da Espanha mas ele entende do produto brasileiro ele conhece melhor que o produto brasileiro ele conhece as técnicas da culinária espagno e ele coloca isso aqui em prática 20 anos atrás não tinha essas pessoas é um exemplo que eu me falo Emmanuel eu faço Nouvelle Cuisine eu me lembro até hoje eu vou falar o nome dessa pessoa ele me convidou para me fazer um novo cardápio dele que era um novo prato da Nouvelle Cuisine Française ele me fez um robal que ele me falou que era grelhado que era pochê mas que era grelhado com um mol de kiwi que tinha fervido então o kiwi verde ele virou escuro ele tinha colocado um risoto com morango dentro mas para ele era uma coisa maravilhosa pode ser o arroz branco com o vermelho do morango o molho verde do kiwi só que o kiwi passou a ponte ele não tinha essa técnica o molho de kiwi se tivesse batido e fazia não pode ferver e muitas pessoas achavam naquela época que eles faziam uma Nouvelle Cuisine imitavam algumas receitas que eles pegavam e acabou ficou uma coisa muito difícil para nós com o cloro tivemos muitas grandes dificuldades para poder fazer isso aqui e mostrar esse trabalho e isso que está acontecendo com a culinária espanhola eu não gostaria justamente e não vai acontecer tanta dificuldade porque temos profissionais hoje que estão executando essa culinária naquela época era muito mais difícil encontrar pessoas que faziam ou que podiam repetir uma receita francesa ou uma receita europeia o problema é o copiagem mal feito já tem chef hoje em dia como o Ferran Andréa que são grandes técnicos inclusive precisos de gente assim no mercado culinário porque são gente que façam avançar a culinária o problema é as pessoas que compiem e copiam mal que não tem essa base essa fondação forte para poder fazer uma culinária avançada me lembro uma palavra de meu pai Paul Bocuse que é principalmente do Paul Bocuse que falava chef você é uma pessoa muito criativa mas sua comida é uma eu recoloco a questão para os chefes aqui presentes sobre os estudantes que estão saindo dos cursos de gastronomia vamos ver e o interesse sobre os nossos estagiários como que eles vêm se comportando e como está sendo essa evolução como que a gastronomia ela tem cinco anos seis anos no Brasil na parte de universidade na parte de cursos eu queria saber como que eles estão se saindo nessa parte de estágio mesmo pois eles têm saído e eu tenho sentido uma falta um pouco de humildade dos nossos estagiários referente ao mercado de trabalho mesmo porque qualquer aluno que saia de uma faculdade de medicina ele tem que passar por um PS e eu acho que os nossos estagiários eles acabam uma faculdade eles têm que sair eles têm que encarar uma pia por um tempo porque é um trabalho a longo prazo como é que estão os estagiários os estagiários estão muito bem são muito criativos não faça isso não acho que a evolução da gastronomia no Brasil está extraordinária não tinha quando eu cheguei 25 anos atrás não tinha nada a dizer hoje em dia de seis anos para cá como a gente está falando a gente tem uma evolução dessas escolas abrindo uma formação profissional muito melhor e isso é claro que é questão de tempo agora a gente precisa primeiro de professor então tem de treinar o professor para o professor treinar o aluno isso também é uma questão de tempo da nossa cozinha tem uma coisa que eu falo sempre é uma escola de culinária que esteja no Brasil na França nos Estados Unidos ou o que for no mundo ela forma gente para entrar no mercado de trabalho quer dizer ela forma na verdade aprendiz para a nossa profissão que é a culinária e tem alguma coisa errada que eles lá eles falam que eles saem da escola saem da escola e falam que já são um chefe eles não forment um aprendiz eles forment um chefe de cozinha e isso está totalmente errado que a pessoa entre no mercado de trabalho achando já cheguei a um nível de sabedoria suficiente para poder dirigir uma cozinha que eu diria que é impossível porque eles demoram pelo menos 15 a 20 anos para chegar a esse ponto então eu acho que eles vêm da escola mesmo ela tem de ensinar esses meninos que eles vão entrar no mercado de trabalho vão entrar de uma maneira simples e que vai demorar muitos anos para se formar e acontece muito do menino entrar e o restaurante tem um cozinheiro que não fez gastronomia que trabalha há 20 anos e o moleque acha que saiu o problema está no mercado mesmo eu acho que isso é uma questão de tempo porque lá na França você vai para um grande restaurante você não vê um garoto não que a gente chama assim vai um peão que veio de algum lugar e é uma mão de obra sem um estudo preparado lá todo mundo tem uma hierarquia aqui a gente entra não o menino estudou numa escola particular boa tem seu carro próprio tem uma boa condição de vida frequenta as melhores baladas e vai trabalhar no restaurante aí ele chega lá ele vai ter que submeter aquele piauiense nordestino que chegou de lá mal fala português direito mas que sabe tudo daquela cozinha porque trabalha 20 anos naquela cozinha então esse conflito ainda vai existir até o tempo que a gente vai trocando toda a hierarquia do restaurante por pessoas que vieram de formação universitária é e uma distorção também que acontece que eu acho eu não sei eu recebo eu adoro ensinar e recebo muitos a Univale de Itajaí manda muitos alunos para fazerem agora eu vou receber uma estagiária em janeiro e uma em fevereiro enfim a gente está sempre recebendo estagiários mensalmente mas eu acho que tem uma distorção no mercado que é o que o Clodo está falando que o estagiário ele não se vê como um futuro funcionário daquele restaurante ele se vê como um dono de outro restaurante competidor daquele então o que eu sinto hoje na cozinha quando entra o estagiário a gente agora tem uma semana de dureza para ver se o estagiário aguenta se ele realmente quer trabalhar na cozinha porque se você deixar solto se você der um pouco de moleza essa pessoa vai achar que é assim a vida na cozinha e não é então tem uma distorção tem uma distorção do aprendiz que ele não ele acha que ele pode imediatamente deixar de ser sair de uma escola e virar um chefe ou dono de um negócio e que demora muitos anos para você aprender a gerir um negócio o dono de negócio ainda é pior porque aí a administração não tem nada a ver com saber pegar na caçarola mas a ideia mas a distorção é essa a distorção é que a pessoa sai da faculdade achando que ela vai abrir um restaurante e aí ela sai de lá e fala eu trabalhei com o Alex sabe aí ela vai para o jornal e fala eu sou ex-Alexa Tala ou eu sou ex-Jum Sakamoto ou sou ex-Clone enfim essa é a distorção que eu acho que está acontecendo e que eu acho saudável que a gente tem escolas e que a gente faça essa mistura dos autodidatas com as pessoas formadas que eu acho que é isso que faz uma boa cozinha hoje que a gente consegue realizar um trabalho com a experiência de quem é autodidata mas tem uma distorção tem uma eu não sei se existe desculpe existe no Brasil mas se você pega uma escola lá fora eles têm obrigatoriamente se você tem dois anos de escola você tem no mínimo um ano de estágio em formação profissional não sei se tem acho que não eu acho que é importante mas as escolas de gastronomia tem algum estágio tem três a pessoa não tem que são obrigatórios 400 horas um mês é 600 horas o que eu queria falar é o seguinte veja exatamente isso que a Carla está falando convivo com esse problema cotidianamente no dom a gente recebe de 7 a 10 estagiários por mês todos saem falando passei pela cozinha do dom passei pela cozinha do dom agora se tem quem minta tem quem acredite né tem outro lado também vamos abordar isso também que acho que vale a pena existe uma distorção existe uma distorção sim do garoto que está entrando mas existe também o cara que vai na porta de cada um do restaurante da gente tentar pegar um cozinheiro tentar pegar um estagiário achando que está levando junto um troféu eu passei por uma experiência desgastante e fascinante nesses últimos meses montar uma equipe para um lugar que funciona das 11 da manhã até as 4 da madrugada que faz desde batatinha frita até salada de foie gras com vegetais crocantes e bisque de ostras e etc faz pizza e faz hambúrguer o cardápio é maluco você falou em 45 pratos são mais de 170 e tinha cara né o tal do recém formado estagiário ele tinha trabalhado com o Claude com o Charlot com o Manuel com o Jun com o Manuel com o Alex com ela e com mais uns 12 em 8 meses é exatamente o que você falou eu não entrei nessa eu botei os caras com a barriga no fogão para ver se sabia acender aí depois entreguei uma faca para ver se sabia cortar não precisa ser veloz basta não se cortar não se ferir e aí chegou um desses que me parecia até um pouquinho mais consistente do que os outros e no dia que nós fomos queimar a cozinha ele virou e disse essa cozinha está toda errada o projeto da cozinha era do Bratik Carlos Bratik meu com mais todo o pessoal da empresa especializada pô uma cozinha que tem mais ou menos 400 metros quadrados com todas cozinha de hotel com todas as ilhas devidamente separadinhas e o cara virou e disse não vai dar eu fui obrigado a chamar o cara e disse o que não vai dar é você aí ele falou eu acho eu falei olha aqui não tem verbo achar aqui ninguém achava nada na dúvida você acha o Silvio Lancelotti que ele resolve só que eu acho que você não vai dar certo isso significa como eu acho é meu direito tchau infelizmente é assim eu queria fazer um pouco de advogado do diabo agora sem ter disputado o campeonato eu queria fazer advogado do diabo que é o seguinte eu acho que eu concordo com vocês que falta a maior parte das vezes falta caráter falta boa vontade do paciência perseverança do estagiário mas a pergunta do rapaz do estagiário também um pouco defendendo isso percebendo isso mas me faz pensar algumas outras coisas eu vejo muitas vezes a falta também de compreensão de quem está dando estágio é a história do arqueiro zen que é o mestre se dedicando ao discípulo o discípulo se dedicando ao mestre essa troca não necessariamente ao mestre ou ao restaurante não precisa ser exatamente o chefe de cozinha ou o dono do restaurante mas enfim o restaurante dando esse suporte então tem as vezes colocam tem 15 dias de estagi e o menino vai para um fundo e ele vira um alguém que fica limpando a cozinha no fundo se quer ver o fogão ele passa só fazendo uma atividade meio que uma linha de montagem e o que adiantou ele estar no restaurante da cala o que adiantou não estou dizendo que o senhor é assim mas enfim o que ele aproveitou aí aí ele só leva o nome né assim eu já vi escutando agora de um menino que está começando foi num dos mais badalados resorts do país em que aí é um outro problema né de gente que faz ainda mal feito que falava você não tem que se preocupar com esses detalhes a coisa é tudo assim a gente tem que fazer um pouco nas coxas eles chamavam molho ao sugo de molho ao sujo então assim melhor do que molho ao sujo é difícil as pessoas elas entram desanimadas né em relação a sala eu também pego estagiários às vezes tento mas assim a gente tem que ter o prazer também como o mestre zen do arco e flecha de tentar passar tentar para aqueles obviamente que tem que querem se dedicar e que estão interessados que não são esses carreiristas mas o cara precisa ter a humildade tem que aceitar a sua liderança natural porque você não vira como aquele mas eu acho que eu acho que você não então eu não estou eu não me eu só quis concordar com o Clóide eu não acho que sejam todos carreiristas eu não acho isso eu sou uma pessoa entusiasmada com o que eu faço super entusiasmada e eu sou entusiasmada e me dedico tanto que a gente pega um estagiário por mês em cada turno um para o dia e um para o jantar e um para o almoço e trabalha com eles em todas as áreas do restaurante mas eu digo eles começam numa dureza uma sapatina claro estagiando sabe porque eles não sabem como também tem isso para falar de tudo isso nós somos um pouco irresponsáveis porque 20 anos atrás a profissão do chef de cozinha era pouco conhecida como a gente falou depois quando a gente cozinhava a gente reclamava que não tinha escola de cozinha depois as escolas estão chegando no mercado agora a gente está falando que nós precisamos de estagiário de aprendiz os aprendizes estão no mercado só que não tem chefe às vezes preparado para poder formar um aprendiz primeiro só que é fácil a gente falou às vezes eu vejo muito que os estagiários eles estão às vezes a própria escola às vezes orienta de mal mas não é só a escola não é só o estagiário às vezes que o chefe que recebe ou a empresa que está recebendo eu vejo no hotel eu batalho um estágio não tem que ser 30 dias tem que ser 90 dias porque a pessoa você não pode julgar uma pessoa como ele não pode julgar uma empresa em 30 dias 30 dias para ele chegar e falar onde é que eu estou o que eu faço 90 dias eu faço a entrevista a pior entrevista eu coloco menina assim quando eu falo eu faço a questão de entrevistar todos eles eu pego 4 6 por trimestre porque o julgo a pessoa eu quero colocar no lugar se realmente ele passa essa entrevista que ele aceita depois de tudo que eu falo para ele aceita todas as condições ele vem mas ele já está blindado vamos dizer ele vem mas estou falando isso aqui justamente para ajudá-lo mas acho que a primeira coisa é eu fico no lado ou se não tem um chefe pessoas que acompanham ele é renumerado para poder ajudar para não dizer que ele está aqui só para poder lavar ele tem todas as condições mas mesmo assim nós temos bons alunos bons estagiários e mesmo assim nós temos os estagiários mas é muito mais fácil para me julgar ou para poder ajudar eles eu não estou aqui para julgar cada dia de contato a gente está querendo ajudar e formar esse jogo e às vezes só para finalizar nós somos um pouquinho responsáveis às vezes nós também o chefe ou as empresas da maneira que a gente recebe o aprendiz ou esse estagiário bem eu queria continuar essa conversa mas infelizmente o nosso tempo acabou eu queria constatar o seguinte como tudo no Brasil a culinária a gastronomia esse mundo fantástico que vem se desenvolvendo está em desenvolvimento é um processo nós estamos aprendendo eu acho que o público está aprendendo está se aproximando dessa realidade o mercado está se aprimorando demora tempo quer dizer e acho que de alguma forma a gente conseguiu abordar aqui essas questões nessa semana que antecede as festas de fim de ano eu queria desejar a todo mundo que está em casa um ótimo Natal um excelente ano novo o Roda Viva continua aqui com programas especiais inéditos no mês de janeiro agradecer a presença dos nossos participantes de você que está em casa e na segunda-feira que vem já depois do Natal estaremos aqui com mais um Roda Viva uma ótima semana bom Natal e até lá e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto